Agora vou fazer aqui uma coisa muito simples, que é, vou pegar aqui no monte qualquer de lixo e vamos ver que tipo de lixo é que a gente encontra. Pode ser, pode ser já aqui. Pronto, vamos ter aqui o monte, vamos sentar aqui e vamos ver o que é que encontramos. Ocalhas, pronto, uma tampa, outra tampa, isto era um cotonete provavelmente, isto era de um chupa-chupa. Isto não sei, parece uma pecinha de qualquer coisa. Isto são milhares destes, destes, destes bocadinhos de plástico pequenos, que depois é verdade nem sei de onde é que vêm. Isto são aqui milhares e milhares deles. Isto de plástico, com as cotonetes, mais um bocadinho do chupa-chupa provavelmente, mais um bocadinho do chupa-chupa, um bocadinho de plástico, provavelmente caixas, mais bocados, isto parece uma rodinha de uma peça, talvez, de um brinquedo. Mais um bocadinho de plástico, tampas. Mais um bocadinho de plástico, pequeninos, se calhar já foram brinquedos, se calhar já foram garrafas. Vamos ver aqui, mais tampas. Pronto, a maior parte do plástico, nós já nem sabemos o que é que é. Pecinhas, pequeninas. Pronto, e basicamente estes pecados de plástico são... Até mais ver. Até mais.